Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que a escura nele está... Ela é boa... Hummm... Dá pra fazer boas com as pessoas... Pelo menos eu achei que a minha... É ali, é na próxima. Tem que colocar a minha tela com isso? Não, não, não é. Tudo lá deve ser assim mesmo. Nossa... Caralho... Mas eu nunca vi isso acontecer, cara. A marcação do mapa... Onde tu marca, o mapa muda. As vezes é... Não, não, não é bug não. Esse zero pra ser louco, não é nada. Eu acho que se tivesse como checar de uma cara ali... Ele até diz lá no começo, mas eu acho que ele... É, e outro... Pois é, também. Eu fui pelo que o cara falou, né. Mas sei lá, de repente tem, Só que eu fui outro caminho, mudo o mapa... Agora sobe bem onde eu tô aqui... Peraí, peraí, não sobe ainda. Deixa eu marcar aqui... É... Como é que é o nome daquela porra? Fora aí, choque... Não, não. Não, não. Tô botando o nome desse bagulho... Que eu quero prender essa caralho... Que depois eu não vou ficar dependendo disso. Ai, não posso subir. Cuida que você tá tenso. Ixi, rapaz. Peraí. Não deu bom. Não dá pra andar pra direita mesmo, crapo. Pode desce. Qualquer coisa desce. Pode desce. Pode desce, pode desce. Pode descer, pode desce. Ai 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 aiai. Alguém, alguém pega? Toma, come rail. Uff, to dando rede nesse canal. Pô, minha mano, você tá sem o H em cima, Luizão. Tá ligado. Vou pegar, vou pegar. Quem é esse, diabo? Eu não consegui pra direita, cara, porque é puro troll aí, essa porra. Aí, o Lost Hunter foi na... Eu não reagiria bonito. Caraca, que bicho, eu já tirei nele, mano. Aí eu tentei pra esquerda, mano, já tinha três no meu lado esquerdo. Foi o ultimate de a paz. Nossa, tu não sabe onde é que ela tem esses cidades. Aí, tá. Vamos lá, vamos devagarinho. A gente tá com o Sguard, né? Ele vai mecarar o sapote, olha. Nossa, vai tomar no couro. Tá uma foto a mim? É, eu tenho 400 potes. Não, dá pra fazer o bosta. A gente tem que ir pra botar o bosta e voltar. Não, eu vou pegar TP, eu vou dar TP, eu tenho um placarado. É, eu tenho TP. Puxa ali, puxa isso pra ele, dá TP. Ô, ô, Livelton, quantas potes tu gastou pra matar o Anomaly? De aqui, né? Nem lembro. E aí, grita aí. Calma, 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 volta, volta. Tá só bom. Nossa, tá só bom. Sem dois bichos, eu vou pegar uma peste. Bem só bom. Ah, isso aqui dá uma rança. Massa, que droga. Tá morrendo pra mim. É, pra morrer é massa, né? Fazer, né? Boa. Caralho, mano, tudo isso aqui. Eu mesmo não subi escada, ó. Tá, tá, tá. Não, não dá pra subir correndo escada, não. Pô, como é que tá o deporte aí, né? Ah, tô com 216, dá pra fazer. Tá, tá quase chegando. Tô com 216. Essa ponte aqui sobe, não. Ah, tá. O bagulho aqui sobe, ó. Certeza. Deixa eu botar uma marcaçãozinha ali, ó. Pode ver, porque aqui não tem nada. Tá. Beleza, foi isso aí que aconteceu. Tá, mas igual essas minhas marcações vão ser úteis, tá ligado? Ô, meu, o que vocês vão? É um TP verde, né? É, pode vir aí. Tem que vir aqui, ó. Tá, mas é que primeiro tem que entrar no TP pra liberar, né? A lavagem, tá? É, tem que... Isso, TP vermelho aqui, vem. É aqui, ó. É, uns tables... Você tem que ver, gente? Isso, isso. Você tem que ver, gente? Não sei. Deixa eu ver. Não, eu não vejo, gente. Tá, velho. Olha, olha aí, olha aí. Olha, olha aí que eu tô cuidando. Pode olhar que eu tô cuidando. Sim. Tá, velho. É, eu acho que é aqui. Pelo que marcou o mapa, eu tava marcando aqui, tá? Por isso que eu tô aqui. Me mandou pra cá. Tá, eu vou pular. Não, não deu. Não deu pra cá. Verde. Não, é aqui, ó. Tá, não, mano. Mas é que esse aí... É as alavanca, depois... É, depois de 20 anos, ó. Ah, é alavanca e depois alavanca de novo, né? Isso, ele lá dentro, tem outra alavanca. É, alavanca, tá. Bora, todo mundo bem? Todo mundo bem? Todo mundo pra esquerda. Ah, não, isso aqui é outro. Sim, é outro, é outro. Só que é o mesmo esquema, entendeu? Corre pra esquerda, todo mundo, né? Corre todo mundo na esquerda, eu disse os coisos. Aqui nós ficamos um pouquinho pra frente. Isso. Só um só. Aí, ó. Aí tem que focar um só. Ah, tem que focar um só, Agulizado, ó. Tem que fazer tenebres com os caras que o RP entrou no botão, entrou no botão. Ah, tem que dar um jeito de matar eles quanto a gente. É, um só, Agulizado. Um só, um só. Esse aí, vamos tentar matar. O Gryal, eu acho que vocês vão ter que chutar. Na moral, você não vai dar. Ah, o Gryal tem que segurar todos aí. Tita, o que eu tô curando? Tita é quando eu bato o H. Vai. Minha vez é que ele chutou. Qual, tem que escolher. Tá, eu vou dar o call então. O que chegar mais perto é vocês, beleza? Vai, porra. Vai. Olha só, bom tempo. Tempo, tempo, tempo. Presta atenção. O chiquei. Tá, calma. Calma. Ah, quase foi, mano. Tô, tempo. Terno? Não, tá, calma. Tá, cerno. Tá, cerno. Ó, o Tev. Eles vão bater Red. Fomba H. Fomba... Fomba E. Puta merda, será que eu não vou conseguir? Não vou. Tem que colocar um, alguém tem que tacar, bate nisso, bate no que? Mas a gente tá fazendo isso cara, entendeu? Tô batendo o bicho dele. Tô batendo em qual? O mais perto cê. Mais perto? É, foi o que eu falei. Aqui ó. Tá. Ó, vai. Comboi, comboi. Vai, vai. Como é? Matou. Que não sei, que não tenho certeza. Dá uma tona, uma tona. Como é aí? Vocês podem puxar o sumo, né? Não, não. Ah, eu vou puxar sumo, cara. Na moral, foda-se o que vai acontecer. Não, não vai dar. Puxei sumo. Se tiver mais perto, né? Nossa, meu sumo acaba morrendo. Vai, 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 vai. Vai. Tem que matar 10. Se sair antes de fazer... Tô com 175 de leite, velho. Não vai dar. 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 Se não, tem que matar 10 mais o bote dos boss aí. Não, não. Tô. Não vai dar. É, não tem que sair fora, obrigado. Não vai dar. Vambora. Peraí que eu tô titado. Peraí que eu tô titado. Ah, tá, tá. Avisa quando sair. Tá, tá, pode. Tá. Ai, 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 ai. Eita porra. Nossa, eu fui... Plex. É, não tem que sair, né? Não sei, cara. Peraí. Peraí. Nó ... Sai, sai. Meu Jesus. Vem cá, Druid. Peraí, vem cá. Vem, 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 vem. Nooo... Cara, eu e o Druid ficam com 32 bichos. CAAAAAAA! Você não tem um pode pra sair, como a gente faz agora dar t�� aqui no cão de jim? Cão de jim? Dá 34 de esmite, velho. Tá, eu... putting a dcha a saída. Tá, dá. Acho que dá sim. Mas aí tem um tpa aqui em cima, não tem. Eu fiquei com medo de entregar. É a hora de testar ele Vamos ver É lá pra Eu entro primeiro, deu o aviso Já morri hoje mesmo, foda-se Infelizmente, não deu Acho que esse boss é mais foda